Música Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria e todos iam para sua cidade natal a fim de se alistar. Assim, José também foi da cidade de Nazaré, da Galiléia, para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que ele estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estava lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz a seu primogênito envolvendo-o em panos e colocou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Música 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 Música